Mas rapaz Beto vai vender a caixa? Ah, meu amigo, eu não vou deixar não, que hoje eu vou atrapalhar do jeito que ele fez comigo. Então essa é a caixinha que você tava vendendo, Beto? Caixinha não, respeito, o trio elétrico. Tá vendendo a caixa? Tô, bolinha. Mas fique na sua que eu, ó, dou uma partzinha a você. Qual é as conexões dela? Todas que você precisar, inclusive a internet 5G. Tá chegando agora no Brasil, mas essa caixinha, ó, já tem. Aí só pega fita, me engole, qual é a história que você botar, Beto? Tem como você ligar ela pra nós testar? Tem, não. Por quê? Se eu ligar essa caixa aqui, meu amigo, a polícia encosta na mesma hora, ó. É porque tá queimada, mano. É, bolinha. Qual a potência do som dela? Potência, você agora tocou num assunto bom. Tá ligado Bel Marques, do Chicreto? Bel do Chicreto? Sim. Você veio fazer um show aqui esse dia? Foi. O trio elétrico deu problema, ligaram logo pra mim, lá vai eu com a caixinha. Ó, era Bel na frente com a guitarra e eu entrei. 35 mil pessoas. Todo mundo com os ouvidos doendo do som na caixinha. E a bicha é valente. Não compra o zumbi do Amuriçoca. Novinha. Mas qual é a marca, Dedo? Meu amigo, as melhores marcas estão reunidas em um só aparelho, tá tudo aqui. Resumindo, roubou de um canto, roubou de outro, foi essa caixa velha. Porrinha, né? Você tá pedindo quanto, Dedo? Tô pedindo não, tô dando essa caixa 22 mil só. Tá comprada. Você tá doido, você vai comprar uma bicha dessa por 22 mil? 22 mil você compra o paredão do Rucco, mas essa caixa tá toda em montelada, essa pessoa roubada. Não, olha, ela tá do jeito que eu quero e por esse preço eu não acho outra não. Tá vendo? Tá comprada, depois eu faço o Pix. Manda o Pix. Valeu, boa sorte. Que cachorrada é essa? Só minhas vendas que não decolam. É o marketing. Você não tem marketing? Quai, seu app de vídeos curtos.